Bom dia aí pessoal Tô hoje aqui com meu amigo Mazinho Nós compramos aqui um doador A gente chama de doador Tudo quanto não presta mais pra rodar Nas vias públicas A gente chama isso de negócio de doador É um cheveto Caindo aqui os pedaços Enferrugem nele aqui Por tudo quanto é canto Só tá só os cumbus Todo enferrujado Tem buraco aqui por tudo quanto é canto As portas não prestam mais Ó, o ferro estumou de conta Esse vai ser um doador aqui De alguns projetos que a gente vai fazer A mala dele tá aqui Nessa situação Tem mais estrutura Pra nada não A estrutura dele já era Aí a gente vai desmontar ele Mazinho vai usar o diferencial A caixa de marcha E essas partes de suspensão E eu vou usar o motor E algumas outras coisas Nem outro projeto Ainda vamos arrancar o motor dele aqui Mostrar como é que arranca Motor de cheveto é coisa fácil de arrancar Praticamente só tem dois parafusos Um do lado e outro do outro E os parafusos da caixa de marcha Soltou isso aí, tá solto E tirar aqui essa parte do canto de escape O canto de escape dele não tá lá Essas coisas Nós vamos cortar logo Que já facilita a tirada Não é não, Mazinho? É Vamos pro vídeo ali Tá aqui Nós vamos tirando aqui E vocês vão olhando Pode Tchau 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 Tchau. 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 Pessoal, quem gostou do vídeo aí, se inscreva no canal, ativa o sininho aí para receber as notificações. Fiquei todos com Deus aí e até o próximo vídeo.